Alô Brasil, mostra a tua cara, vem Imperatriz, mostra a sua cara com esse dinheiro brilhante É a arte sobrevivendo ao tempo Ei, canta Imperatriz, vem vem no swing, no swing, chega alegria, sorria, cavaco, sorria Iluminando a vida desse meu país, a vitória da arte, canta Imperatriz Iluminando a vida desse meu país, a vitória da arte, canta Imperatriz Queria, queria, João Maurício de Nassau, do Brasil colonial Quando coordenava Pernambuco, mostra, através da mão do artista As belezas na vida, a fauna, a flora, do brasileiro em vários tipos de feições Em pinturas transformadas, em livros de recortações E, presente a vista nobreza, de uma distante nação Foi pintado em aquarela, o meu Brasil, natureza dessa terra, colorida por quem viu Foi pintado em aquarela, o meu Brasil, natureza dessa terra, colorida por quem viu Então, então, o destino matado pela guerra, marcou O acervo que a sombra do tempo ficou, na esperança de um pesquisador Que conhecia a riqueza da arte, o seu verdadeiro valor Enfim, encontrado em outras terras, Brasil Vai meu Brasil, mostra tua cara e me leva Pra ver, na tela da imaginação, seu existir, sua nação Iluminando a vida desse meu país A vitória da arte, canta em Peratriz Iluminando a vida desse meu país A vitória da arte, canta em Peratriz Queria, queria O João Alisson tinha salvo da arte, volta do Caim Quando governava pela terra, o meu Brasil, natureza dessa terra Através do amor do artista, as belezas naturais A harmonia, a fama, a fama, a fama Do brasileiro, a origem de vitória Vem, pinturas branco ou amadas Em livros de importação Vamos lá, minha velha clara É pra tirar onda, nossa puja aí Vamos reviver Vou pintar minha aquarela Bateria, sabe tudo, sabe tudo dessa bateria Isso, Henrique Vou pintar minha aquarela O meu Brasil, na sujeira dessa terra Colorida com tempos Então, sim Vamos, Gostinho Pra tirar onda Obrigado, obrigado Parabéns, Gostinho Sou grande de trigo Na esperança de um pesquisador Nosso presidente Luiz, parceiro do Brubão Vai gerar a arte Seu barriguário Vamos aí, vamos assim Tem encontrado em outras terras Vai, meu Brasil Mostra tua cara e me leva Pra ter Tchau Tchau Tchau